Música Fala ai galera Beleza, Zero Games aqui Trazendo mais um vídeo pra vocês De Minecraft galera E gente, eu estou aqui não pra começar Uma série, mas sim pra mostrar A nova atualização do Minecraft A Ocean Update galera, sim mano Nossa, que atualização mais aguardante Pelo mundo todo, sério Todos os fãs, jogadores de Minecraft Já estavam odiando o mar Já estavam odiando que o mar estava vazio Sem nada, e agora Trazeram essa atualização que trouxe várias coisas Que eu vou mostrar pra vocês, sim galera Então assista o vídeo até o final Se vocês querem ver tudo que foi Adicionado no Minecraft Na nova atualização 1.2.20.1 Então vamos lá Bem gente, vamos começar aqui Com isso daqui mano Com a nova arma do Minecraft É meio que um tridente Como vocês podem ver aqui E olha só ele aqui na minha mão Olha só Que bonito Eu posso jogar ele Como vocês podem ver Esse item Eu acho que é mais pra caçar peixe Mas você pode lançar Ele ali Tipo naquele cavalo Olha só Acertei Vamos ver se eu acerto de novo Ah, ele foi embora Mas tudo bem Ele dá 8 de dano Galera Eu não sei se ele dá mais do que a espada de diamante Depois eu vejo Beleza? Então vamos aqui passar pro segundo item Que é Esse aqui Que é o coração do mar Galera Como vocês podem ver Eu não sei pra que serve esse coração do mar ainda Eu acho que é pra construir essa lança Quando eu vi isso Eu pensei Nossa, como é que eu vou construir essa lança Mas eu tô achando que é com isso Galera Tipo Ainda Tá na versão beta Então pode adicionar várias outras coisas Como a tartaruga Que ainda não tá aqui A tartaruga Que é um Um mob Que é Pra lançar É Soltar ovos no mar Como vocês podem ver aí na tela E ela meio que ia servir o casco dela Para Meio que Fazer um capacete Pra respirar na água Então eu não sei Vamos ver se vai enxergar mais alguma versão beta Pra testar, né E vamos aqui Agora que tem esse pepino do mar aqui, galera E Nossa, foi aqui pro meu inventário Vamos ver aqui onde é que tá Aqui, achei ele Vamos lá O pepino do mar, galera Vamos aqui na água Pra vocês verem Porque na Aliás, na terra dá pra eu colocar também Aqui, ó Como vocês podem ver Se eu colocar um bocado no mesmo bloco Vai formando, ó Tipo Um Aí Dois Três Quatro Tá vendo Vamos Mas só aqui, galera Como vocês podem ver Ele parece um potezinho Só com buraco É, ó Dá até pra fazer tipo uma caneca com ele Mas só que se vocês virem aqui no mar, galera Olha só Ele meio que ilumina Como vocês podem ver, ó E ele ainda tem esse negocinho aqui nele, ó Saca só Tá tudo escuro, ó Ele ilumina Ele pode servir pra várias coisas Pra construir mapas e essas coisas Mas vamos aqui Botar ele aqui de volta E vamos ver aqui agora, galera Que são os corais, mano Como vocês podem ver aqui Os corais, ó Deixa eu pegar aqui alguns Pra mostrar pra vocês Pronto Os corais São isso daqui, ó Não podemos botar ele na terra Temos que botar ele aqui, ó No mar Como vocês podem ver, ó Pera aí Aí, ó Como vocês podem ver Eles vão servir muito pra item de decoração, ó Aí, ó Tem vários, ó Tem de várias cores Vários tipos Ó, dá até pra botar ele na parede Assim, ó Se vocês quiserem Pera aí Esse daqui não dá Mas esse rosa dá, ó Como vocês podem ver E, gente Esses corais Eles vão aparecer automaticamente no seu mundo Como vocês podem ver aqui, ó São São aqui, ó Uns recifres de corais Que vão ter vários peixes Olha só que bonito Sério, mano Eu dei muita sorte de ter spawnado Em um lugar Cheio disso Olha só que bonito Olha o peixinho ali, velho Nossa, que atualização incrível Então vamos aqui Passar para o próximo item Que é os peixes, mano Os peixes, velho Como vai ter a atualização da água Sem os peixes, né, velho Como é isso, velho Olha só isso, velho Mano Tem muito peixe Tipo Se vocês virem aqui na minha mão Tem só quatro, ó Vamos aqui Eu tô perto de um pântano Vamos aqui Pronto Olha só isso Mano Mano Isso daqui é um baiacu, velho Olha só Ele tá meio Ele tá meio vazio, né Esvaziado Mas eu acho que ele pode encher Aqui, ó Tem aqui também esse ovo Que é o peixe tropical O tropical fish Que tipo Se vocês ficarem clicando Vai sair vários peixes De cores diferentes, ó Agora podemos fazer Os nossos sonhados Arquários Tem também esse daqui Que é o salmão Olha só isso, mano Ele já é maior Do que os outros, né Deveria adicionar Tubarão, velho Tubarão ia ser bem legal Olha só esse salmão Que bonito Eles andam Vocês podem encontrar ele Em rios e mares Eles vão estar andando Em grupos, né Vocês podem ver Tem também, galera O baia É esse peixe aqui Que é o Acho que é a sardinha Eu não sei o que é, velho Mas olha só São que nem o salmão também E, gente Olha só isso, mano Foi adicionado Agora, finalmente, mano O golfinho Vamos ver aqui Que eu sei Eu vi um por aqui, mano Vamos lá E como você Ali, ó Saca só isso, mano Olha só Ele vai andar pelo mar E olha só isso, velho Que lindo, velho Ele vai também Ficar andando naturalmente Pelo mapa E vai pular, olha só Ele vai até o fundo Vamos lá, vem Aí, ó Ele vai mirar pra cima Vai, mano Vai Aí, ó Ó, ó Saca só isso, mano Ó, saca só isso, velho Olha só Nossa, velho Que bonito Tem também o ovinho dele, ó E também, galera Como vocês podem ver O mar tá bem claro Mais claro, né Por causa da nova atualização Porque não ia adiantar de nada Ter o mar escuro do mesmo jeito Olha só, velho Que atualização bonita E, gente Pelo mar Olha só isso, velho Tem também algas também aqui, ó Ah, e olha só isso daqui, mano As lulas As lulas não saíram aqui Mas, gente Também no mar Foi adicionado também aqui, ó Essas ravinas Olha só isso, velho Mano, até ficou mais escuro Saca só Quando eu abaixo Ficar mais escuro, ó Foi adicionado essas ravinas, ó Que no final dela Tem aquele Tem os blocos de magma Como vocês podem ver E obsidian, galera É como se fossem aquelas ravinas Da vida real Que tem Ó, tem até ouro aqui Vou sair daqui Porque tá bem escuro É como se fossem Aquelas ravinas do mundo real Que É bem quente lá embaixo Olha só isso, velho Que bonita Essa atualização E também, galera Pelo mar aí Podemos achar Barcos Afundados Aqui eu não tô achando Nenhum, galera Porque Tipo Olha só, mano Os pepinos do mar Iluminando Aqui eu não achei nenhum Mas vocês estão vendo aí Da tela Os barcos piratas Afundados, galera Bem legal isso Eu fiz isso daqui De teste Pra ver se tem O novo Estilo de jogo Que tipo Se você botar água aqui Meio que era pra água sair daqui Por esses buraquinhos Que tem aqui na seca Mas parece que ainda não tá saindo Devem lançar uma nova versão Para corrigirem isso Mas isso aqui, olha só Tá tipo Atravessando aqui ainda Como vocês podem ver Eu posso colocar Tá vendo? Aí, ó Tá vendo? Bem legal Isso, bem legal Bem legal E agora, galera Vamos partir Para a melhor coisa Dessa atualização, mano A coisa tipo Mais Inesperada De tudo Os peixes Todo mundo esperava Mas isso não Olha só isso, velho Olha Só Isso, velho Meu boneco Está nadando, velho Sério Agora ele nada Bem mais rápido Olha só Eu tô nadando Com o golfinho, velho Olha só que isso, mano Mano, sério Que legal, velho Que irado Olha só, mano Os golfinhos Tão me seguindo Nossa, eu não sabia disso, não Bora nadar aqui Mais pro fundo Nossa, velho Olha só Que legal, velho Tipo, você pode pular Que nem os golfinhos Olha E agora eu posso Agora todo mundo Nada bem mais rápido No mar E é só apertar duas vezes Que vai começar a nadar Bem rápido Eu não sei Aí, ó Começou a nadar bem rápido Como você pode ver E tipo Não buga nada Às vezes buga Tipo, se eu for lá pro fundo Aí, ó Meio que ele vai afundar Na terra Mas fora isso, velho Tá muito legal Olha só Tá tudo bonitinho E quando sai do mar Volta ao normal Aí eu aperto de novo É só clicar duas vezes Que ele vai começar a nadar Como você pode ver Eita, mano Tá dando alguns bugs aqui Mas, gente Ainda tá tendo alguns bugs Nessa versão Porque, tipo Minecraft Olha só, mano O golfinho tá fora d'água E é óbvio Se os peixes saírem da água Eles vão morrer, né Aqui, ó Vou botar esse golfinho aqui E a qualquer hora Ele vai morrer Quer dizer Ele vai tentar empumar Saca só isso, velho Olha Ele tá tentando empumar Aí, ó E se eu botar os peixes Fora d'água Eles vão ficar pulando Olha só isso, velho Olha O bairro pulando, ó Nossa, que burro, velho Ele tava bem perto do mal Olha só Qualquer um, ó, galera Qualquer um Pode ser salmão, ó Qualquer um Vou ficar pulando Aí vai ficar esse barulho chato, ó Ê, mano O golfinho morreu Vai, salmão Vai Vai pra água Eu te ajudo Vai 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 pra água Vai Isso Não Vem pra água, cara Você vai morrer, velho Aí, muito bem Aí Olha só o golfinho pulando, velho Eu não sei se já dá ainda Pra domesticar o golfinho Mas eu vou pesquisar mais E vou ver isso Mas, gente Essa é a nova Essa é a nova Atualização do Minecraft de fato A Ocean Upgrade Olha só isso, velho Olha só isso Que animação incrível Gente Eu vou trazer série pro canal Explorando mais essa atualização Fazendo tudo Vendo tudo Mas só que no modo survival, né Porque no criativo não tem graça Vai ser muito legal, galera Se virem novas Betas Dessa atualização Eu vou amostrar Eu vou ver algum vídeo aí Pra encaixar e amostrar, né Pra vocês E, gente Sério O Minecraft voltou pro canal Futuramente eu já Vou já trazer, né Minecraft meu mundo, né Agora com essas atualizações Que você tá vindo Vai ficar muito legal Mas, gente Se inscreve no canal Deixe seu like Eu recuperei aqui minha skin Fiz algumas alterações nela Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com seus amigos E se inscrevam, galera Se a gente chegar a 400 inscritos Eu vou, na hora Lançar algum vídeo Já com a nova intro Que eu fiz Beleza? Falou? E fui! 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 Fui!